Eu acho que os governos que vieram até foram reformistas, e faço esse complemento para poder falar da resposta, acho que o ministro Sérgio Moro concorda comigo, que nós temos um congresso reformista, e o atual presidente da república perdeu essa oportunidade. Eu acompanho a política há muito tempo para ver que nunca nenhum presidente foi eleito com a popularidade, de uma forma muito simples, com a faca e o queijo na mão. Veio com respaldo popular e teve no Congresso Nacional a maior renovação da sua história. Dos 54 senadores que foram para as urnas, só voltaram oito, dos dois terços, só oito. E na Câmara, salvo engano, houve uma renovação de 60%, alguma coisa nesse sentido. Então, as reformas não foram feitas, não é porque não temos um congresso reformista, concordo com o ministro Sérgio Moro, nós não temos um presidente da república reformista. E querem qualquer reforma apenas para chamar de si, não interessa o que está aí. A reforma administrativa que está aí, com todo o respeito lá no Senado, tem que rasgar e jogar no lixo. Ela não trata da reforma que o Estado precisa. A reforma trabalhista não foi a ideal, mas foi a possível. E eu aprovei a reforma trabalhista, eu estava lá, eu acompanhei a dificuldade. Então, nem retrocessos e nem também, neste momento, cortar mais o trabalhador. Eu acho que a reforma que está aí, dá para ser suportada, os direitos trabalhistas, em que pese algumas questões precisarem sim ser aprimoradas, mas o que nós temos que fazer no Brasil, a verdadeira reforma, que é a reforma tributária. Eu trabalho com essa questão desde que eu dava aula de direito público, em 1992, deu aula por 12 anos. E acompanha esse assunto. A reforma tributária que tem que passar é a reforma tributária possível, desde que acha duas premissas nela. A premissa principal é que deixe de tributar tanto no consumo, porque é injusto, com um país que passa fome, um desempregado pagar pelo preço do alimento, o preço que uma senadora da República passa, paga. Da mesma forma que nós temos que fazer da progressividade, uma meta e a equidade. Além de tudo, a simplicidade, transparência e acabar com a burocracia. Um único dado, porque eu já estou indo para o final, em relação à reforma tributária, que eu acho que provavelmente depois vem pergunta, eu acho que ela é uma questão importante. Só de custos por obrigações acessórias, o empresariado, o setor produtivo, do agronegócio brasileiro, da agroindústria, do comércio e da indústria, paga 60 bilhões de anos para entender a burocracia da legislação tributária brasileira. Só isso justifica uma reforma de um governo digital, que possa desburocratizar para que o empresariado volte a gerar emprego para matar a fome de 5 milhões de crianças que dormem com fome todos os dias hoje no Brasil.